No zap, mano zap, eu quero putaria, eu tenho 150, vou fudê-lo sem ter tinta Mano índio, mano índio, eu vou cair de trânsito Minha hoje eu vou dar a buceta Pode deixar que o passado foi o DJ de ontem Minha postura quebra quando ela me olha assim Fiquei, que quando desse jeito, jogando devagarinho De um jeito carinhoso ela perde mais Pode deixar que o passado foi o passado foi É cedo demais, pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Me tá limitado, me tá limitado, me tá limitado Fala que me ama, me acede De aí, pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando E se plaf, plaf, me deixa maluca puxar meu cabelo me chama de puta you, menina danadinha, eu vou te deixar forte vem jogar por cima, vem fazendo plock, 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 plock E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Lá na tretã do PL, eles me fodem gostosinho Fodo com o Sub-Zero, com o Ciclone e o Renatinho Lá na tretã do PL, eu gosto de dar de quatro Vou dar para o Neymar, mas de embunho paliado Porque essa vozinha de safada vai falar assim pra mim Médico fosse com talento, estou ofegante, você percebendo Bote-me tanto, sua puta safada, que é no jatada de Toma aí, não goza agora, quero você sacando minha chata Bota que bota, bota que bota, quanto goza você gosta Bota que bota, bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota, 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 bota E aí